Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de tema Barbie? Este ano, gente, eu não consegui me programar para fazer uma sequência de vídeos Barbie mas no decorrer do mês eu vou liberar vários vídeos para vocês Vocês sabem que o meu canal é baseado em Barbie, Rosa e Patricinha, né? Vocês sempre vão ver esse tema, esses temas aqui no canal Mas como Março é o mês especial da mulher e o mês da Barbie eu sempre trago para vocês temas assim Hoje eu resolvi trazer um tema bem legal que o ano passado até eu comentei sobre algumas Barbies diferentes mas hoje eu trago para vocês Barbies bizarras Eu separei 10 Barbies para vocês E comenta aqui embaixo qual a Barbie mais estranha que você achou se você gostou, comenta aqui embaixo eu vou amar saber da sua opinião Deixa muito joinha nesse vídeo para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, né? De trazer coisas diferentes relacionadas à Barbie Gente, se você está caindo paraquedas agora no meu mundinho cor-de-rosa Seja bem-vindo, seja bem-vinda Vai aqui embaixo, se inscreva Ative o sininho de notificações E deixa o sininho com dois Como é que fala, gente? Dois quisquinhos Para poder entregar para vocês todos os vídeos Ok? Combinado? Me siga lá no Instagram Para acompanhar minha vida em tempo real Produção, solta várias fotos aqui Gente, as minhas fotos de cor-de-rosa Meu mundo rosa Então lá eu libero várias fotos Me siga lá É Bruna Barbucial Tá bom? Vamos lá Vamos começar então com a primeira Barbie Que é a Barbie grávida Gente, em 2002 lançaram uma Barbie grávida Mas essa Barbie veio na versão da amiga da Barbie Que é a Miggy Essa Barbie, essa Miggy, essa amiga da Barbie Ela já era uma amiga antiga Tipo lá, mas eles trouxeram a Miggy Em 2002, hein, gente? Para poder nascer o filhinho Gente, a barriga dela saía Você poderia fazer o parto Você poderia acompanhar E o nome dessa linha Dessa ideia que lançaram Foi Família Feliz Então, tipo assim A Barbie é uma boneca Tem sua namorada Então nada mais justo que procrióis Tipo, crescer a família Vamos para a segunda Barbie Os pássaros Barbie Vocês vão me perguntar O que é isso, Bruna? Pois é Eu me perguntei nesse mesmo sentido Ok? Em 63 Alfred Hitchcock Lançou um filme Onde os pássaros eram vilões De pequenos povoados Esse filme virou clássico Essa ideia de pássaros assim Ficou clássico Pela ideia de filme de terror Que eu não sei Que não tem nada a ver com a Barbie Não sei o que colocar isso agora, né? Na minha opinião Mas enfim Então a Barbie Em homenagem a esse filme Decidiu fazer essa versão de Barbie Com os pássaros Que eu não achei nada a ver Porque não tem sentido Barbie com terror Barbie é tipo bonitinha Angelical Nenene Né? Nesse mundo fantasiado Nesse mundo que tudo pode Tudo legal Tudo é bonito Tudo é cor de rosa Mas enfim, né? Esse é a segunda Barbie Veja as fotos aí Gente, vamos para a terceira Barbie Que é a Barbie Lava Louças Essa Barbie Ela não foi lançada agora Já faz algum tempo Mas é o seguinte, gente A Barbie Lava Louças Ali simboliza a Barbie Lava Louças Na cozinha Eu gostei dessa Barbie Porque essa Barbie Ela representa a mulher Não sei lá Limpou na casa, gente Então veja as fotos aí Vamos para a quarta Barbie Que é a Barbie Oreo A Barbie foi lançada em 97 Com duas versões Pode até parecer que ela é lançamento de agora Porque a carinha dela Ela parece uma carinha moderna Que tem as Barbies, né gente? Tem as Barbies mais antigas Você sabe diferenciar a carinha da retro Da não retro Mas enfim Ela é bem bonita E ela foi lançada na inspiração do Oreo Da bolacha Oreo Ela até foi acusada de racismo O que eu acho ridículo, né gente? Por que racismo? Lançaram uma boneca negra Hoje em dia existem várias Barbies Desde a branca A ruiva A amarelada A negra A gorda A baixinha Enfim E eu achei muito linda Achei muito linda mesmo Representou super legal Porque não tem a Barbie Coca-Cola A Barbie Não sei o que A Barbie Oreo Não é? Eu achei bem bonita Bem divertida E ela não é de comer, hein? Vamos pra quinta Barbie Que é a Barbie cadeirante Eu achei uma ação bem legal Porque de certa forma Ela incentiva as meninas Que sofrem da mesma condição Ela vai se sentir em Barbies também, né? Porque hoje em dia Existem vários tipos de Barbie A Barbie tem diversos modelos de rosto, gente Não tem um rosto só Não tem um cabelo só Não tem uma cor só Então assim É uma variedade Eu achei muito interessante Essa ação Que de certa forma A criança ali Que tá sofrendo com aquela condição Ela vai se sentir Barbie também E todo mundo pode ser uma boneca Vamos para a sétima Barbie Que é a Barbie seu cachorrinho Aparentemente ela parece normal Parece Porque todas as Barbies que você compra Não todas Mas a maioria vem com um acessório Vem com um cachorrinho junto Inclusive eu comprei um Que é igual a Pepe E agora eu preciso achar um make igual a Alice Que é muito fofo Mas essa Barbie aqui Ela parece normal Parece a Barbie com o seu cachorro A Barbie é veterinária A Barbie tem pet A Barbie cuida dos animais Ela é defensora dos animais Enfim Mas Esse pet, gente Ele fazia cocôzinho de verdade E você tinha que limpar a caquinha dele É muito engraçado Imagina Um bichinho Que faz caca de verdade Cocôzinho Que bonitinho Não, mais uma observação Ele tinha que fazer o cocôzinho de novo Não com comida E dele tinha que comer o próprio cocô Cachorrinhos Não façam isso em casa Pelo amor de Deus Mas a ideia ali Eu acho que era de novo, né? Tipo, você coloca na boca Sai Coloca na boca Sai Mas enfim Meio estranho, né? Mas Fazer o que? Vamos lá Vamos lá Vamos para a sexta Barbie Que é a Barbie tatuada Eu já vi essa edição Ela é bem bonitinha Ela tem tatuagens pelo corpo E cabelo Cor de rosa Eu achei bem legal Porque essa ideia dessa Barbie Foi criar uma Uma Barbie diferente das outras Que é loirinha Sem tatuagem De um jeito só Magrinha Mas Eu achei bem legal Bem diferente Gente Vamos para a próxima Barbie Que é a Barbie 8 Eu vou ter que ler, gente Porque eu tô na minha segunda aula ainda de inglês Ainda não tô bem adequada para ler tudo Sabe? Nossa, essa Deixa eu ver Mas vai lá A Barbie Harley Harley Davidson É isso? Bom Essa Barbie Que é inspirada nas gangues dos motoqueiros Achei bem legal Bem diferente, né? Porque a Barbie é toda delicada Toda assim Toda assim Agora ela se transformou Numa gangue de motoqueiro Então Segue aqui, produção Vamos para a penúltima Barbie A nona Barbie Que é a Barbie que crescia Pois é, gente Essa é muito legal Ela é bem antiga Não sei que época que é Essa Barbie que crescia É muito interessante Porque assim Você comprava ela em versão adolescente Vamos dizer assim A Chelsea E quando você fazia movimentos No bracinho dela Ela se transformava Em adulta Até os seios dela crescia Tipo Ela se transformava o corpinho Inteirinho em adulto Tipo a Barbie que crescia Seria legal, né? Porque daí eu tinha um adolescente Aí depois ela cresceu Virou adulta Seria legal até pra gravar vídeo Vamos para a última Barbie Bem legal Vamos para a Barbie muçulmana Eu me lembro daquela novela Daquele filme Falou aquela novela do clone Ah, mas eu também lembro Do povo lá Da terra lá Islã É, vamos lá Gente, essa Barbie foi inspirada Na Arábia Saudita Só que ela foi banida No país de ser vendida Porque falaram que ela usava Trajes vulgária E incentivava as meninas Eu não posso afirmar pra vocês Se é essa Que eu vou mostrar a foto agora A produção vai procurar pra vocês Mas, pelo jeito que eu vi Ela era toda tampada Eu vi vulgar nisso Mas enfim Depois que ela foi banida No país Então elas lançaram outra Que usava burka Burka Que é a roupa inteira Então provavelmente A roupa delas deve ser de Como é o nome? Aquelas danças do ventre Eu acho que era muito pelada E pra terra deles Realmente Você só pode ficar pelada Pra do seu marido Gente linda Espero que vocês tenham gostado Fiz de coração Eu acho interessante Saber coisas estranhas Que a gente não sabe Porque eu não tenho Nenhuma dessas barbas estranhas Não que seja estranha É diferente, né? É bizarra Mas Eu achei bem divertido Comenta aqui embaixo Qual a barba que você teria Na sua coleção Mesmo sendo bizarra Comenta aqui O que eu vou querer saber Me siga no Instagram Pra acompanhar minha vida em tempo real Acompanhe o meu novo canal Com a Bruna Barbie Kids Que eles já Já estamos quase chegando A 100 mil inscritos E se Deus quiser Se Jesus permitir Vamos crescer muito mais Claro Com a ajuda de vocês E com a ajuda do papai, né gente? Porque sem ele A gente não é nada Ok? Vê nenhum Jesus Que ele domine E abençoe a vida de vocês Comenta aqui embaixo Qual tipo de vídeo Posso trazer pra vocês Se inscrevam no canal Se ainda não é inscrito Tá caindo de paraquedas Agora Aqui no mundo de cor de rosa Combinado? Um milhão De beijinhos cor de rosa No coraçãozinho de vocês E até a próxima Tchau